É o que o Evangelho ensina o tempo todo. Não tem nada novo no que esse rabino disse, exceto a utilização da metáfora, que também já é antiga, do lobster, da lagosta. E até mesmo ele usou essa de que a lagosta precisa deixar aquela concha ter a coragem de se mudar para crescer. A imagem mais clássica é a da pérola. A pérola é o produto da dor que ela produz dentro da concha, dos dois shells fechados ali. Aí pedra entra, começa a produzir aquele desconforto, ela vai criando aquela proteção que forma a pérola. Sem aquele sofrimento não haveria aquela preciosidade. E assim é o tempo todo da Escritura. Convém primeiro padecer para depois entrar na sua glória.